Conforme o Decreto Estadual 903-2020 Avos, Grupo Gestor de Governo de Santa Catarina, julgue a assertiva. As unidades setoriais e seccionais de controle interno de cada órgão ou entidade farão a verificação da observância ao disposto neste decreto, comunicando aos respectivos titulares e à Controladoria Geral do Estado, órgão central do sistema de controle interno, qualquer irregularidade constatada. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é verdadeiro. Artigo 18. As unidades setoriais e seccionais de controle interno de cada órgão ou entidade farão a verificação da observância ao disposto neste decreto, comunicando aos respectivos titulares e à Controladoria Geral do Estado, órgão central do sistema de controle interno, qualquer irregularidade constatada.